Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Sra. de Estado. Há pouco mais de um ano o Governo fez uma apresentação intitulada a Estratégia de Desenvolvimento do Porto de Lisboa. No fundo tratou-se de uma conferência de imprensa, conduzida pelo seu antecessor no Ministério, Alvaro Santos Pereira, e abrilhantada pelo Ministro Miguel Relves e o Ministro Lugar Branco. Foi anunciada a criação de um conjunto de PPPs, investimento público e investimento privado, com destaque para o investimento privado num grande terminal de águas profundas para contentores, na Trafaria, um terminal de cruzeiros para Santa Apolónia, uma marina em Pedrosos, e penso que estou a citar para receber mega-yachts, vou fazer a coisa por menos, e sobre o resto já lá iremos para já à Trafaria. Na Trafaria o dito mega-terminal anunciado teria as características fundamentais semelhantes no fundamental ao Terminal 21 no Porto de Sinos, que está ali a 50 milhas náuticas, sendo que os impactos ambientais, paisagísticos, sociais, foram motivo de uma mobilização geral das populações e das instituições locais, os agentes económicos, contra esse dito mega-terminal. Pouco mais de 24 horas, pouco mais de 24 horas, dia seguinte, após o anúncio do Governo, uma concentração com centenas de pessoas acontecia na Trafaria, com a dinamização dos autarcas e entidades locais, no momento associativo, repudiar este projeto, e desde então houve e há um processo de participação e de luta contra este terminal que não pode ser ignorado. Em defesa do ambiente, em defesa da pesca, em defesa do turismo, em defesa da qualidade de vida das pessoas. Em abril, no dia 9 de abril do ano passado, entrou uma petição na Assembleia, que continua ainda em apreciação nesta Comissão, com 6.420 assinaturas, em que o primeiro subscritor é então Presidente da Câmara de Estado de Almada, e neste momento eu presumo que o relatório está pendente das respostas que o senhor vai dar aqui. Porque quase um ano após a entrada desta petição, estas perto de 6.500 pessoas aguardam e merecem uma resposta da Assembleia e do Estado português. E o senhor, enquanto ministro da tutela, tem o dever, tem a obrigação, de clarificar a posição do Estado português nesta matéria e a resposta que deve ser dada às populações locais, à região e ao país em relação a isto. Portanto, o senhor ministro pergunta, a primeira pergunta e a principal nesta matéria é se, é hoje, se é agora, que o Governo assume de forma clara e concreta que fica sem efeito o anúncio desse megaterminal da trafaria e se põe de parte essa localização. A discussão sobre as razões, muitas e fortes e boas, para rejeitar esta localização e este projeto, já foram dadas durante este ano, abundantemente, de uma forma fundamentada, desde as questões ambientais até às questões estratégicas, do ponto de vista setorial, económico, às questões de inserção no território. Todos os instrumentos de planeamento do território apontam para uma utilização e uma vocação daquele território da trafaria que é incompatível com este tipo de projeto. O que faz falta ali, porque faz falta a Lisboa e a História do Tejo, é a pesca. 3 minutos e 45, ok. E, por outro lado, os mesmos instrumentos de planeamento do território prevêem, para outras zonas da região, utilização para a cidade portuária. É o caso de vários pontos de Lisboa, que já existe, é o caso do Barreiro, como prevê. Mas a questão também é se faz falta um terminal de IPC para Lisboa. Essa é outra questão. Temos a questão da localização e a pergunta é se acaba aqui essa novela em relação à trafaria ou continuam as indefinições e as meias palavras. E, por outro lado, a questão de um grande problema para a produção do país e da região, que é o facto do Tejo não ter um porto de pesca. Não tem? Não há? E isto é inacreditável. Os senhores dirão, isso é com a Sra. Ministra da Agricultura e Mar. Quando nós perguntámos isto à Sra. Ministra, ela disse que isto era com a APL. Aconteceu aqui o debate. A visão de zonas ribeirinhas e zonas portuárias, de quem decide politicamente, não pode ser a visão de quem pensa isto numa lógica de joguinho matinal e desplanada ao fim de tarde. Porque, quando nós pensamos em retirar o porto comercial e a atividade comercial, e colocá-la na ótica dos cruzeiros e do turismo, não estamos a pensar na atividade de porto comercial que faz parte da vida desta terra, ainda Lisboa não era Lisboa. Para terminar, Sr. Presidente, eu pergunto porquê e para que desmantelar os terminais com o porto comercial a montante de Santa Apelónia? O que pretende o Governo fazer com o terminal de contentores de Alcântara e no negócio de desconto de Motengil? Em relação à Silopor, o que é que vai acontecer aos cerca de 100 trabalhadores da Silopor no negócio com a Motengil nesta matéria? E em relação ao terminal de cruzeiros de Santa Apelónia, eu prejudicarei a segunda ronda e as questões que terei sobre as PPPs, porque também falamos de PPPs em relação à concessão de Santa Apelónia e hei de perguntar uma questão importante sobre o terminal de cruzeiros, uma questão que está por esclarecer. Mas para já fico por aqui. Muito obrigado.